Meu amor, se tem uma pessoa que tem que agradecer todos os dias, sou eu, por ter uma pessoa tão incrível do meu lado. Você não sabe o quanto eu sou feliz só de ter você comigo. Você realmente conseguiu me mostrar que nem tudo era do jeito que sempre foi. Você realmente entrou na minha vida para fazer diferença e eu te agradeço muito por isso. Eu te escolhi e pode ter certeza, meu bem, que te escolheria mais dez vezes se fosse possível. Você é muito mais do que só uma namorada. Você acabou se tornando uma parte de mim. Você não tem ideia do quanto eu fico pensando em você e todas as vezes que eu penso se torna a melhor parte do meu dia. Você é literalmente tudo para mim e mais um pouco. Te peço desculpas, meu bem, pelas minhas falhas. Sei que não são poucas, mas prometo consertar elas e ser cada dia mais uma pessoa melhor para poder te fazer muito feliz. Eu faço questão de te falar todos os dias, todas as horas, cada minuto, que eu te amo. E te digo e repito milhões e milhares de vezes, eu te amo. Resta, meu bem, é a forma que encontrei de dizer a você que eu sinto cada vez mais uma voz ecoar dentro de mim. Em meu coração, dizendo que eu nasci para te amar, e te amando dia após dia, concluo que seu amor me faz forte, paciente, dócil e perseverante. Pois sinto que um dia ainda repousarei em seus braços, que me seguram e me asseguram com tanto amor e dedicação. Me fazendo acreditar que nada entre nós será em vão. Independente da distância, te sinto tão perto, aqui dentro do meu coração, meu bem. Um sonho que me move em meio a tanta desilusão. Nossas memórias sempre ficarão cravadas para sempre na minha mente, e principalmente dentro do meu coração, que é o seu lugar. Meu bem, pode ser que eu esteja delirando, e é justamente o meu delírio que me faz sentir-me são. Então, prefiro continuar louco, sonhando acordado nesse mundo imaginário, onde tudo faz sentido, e sinto a nossa união cada vez mais próspera. Eu te amo, meu bem. Eu te amo por toda a vida e sempre. Amor, prometo que vou ser sempre completamente seu até o fim dos meus dias. Prometo que vou te amar para sempre, porque todo amor do mundo ainda é pouco para nós dois. Esta é a minha forma de dizer o quanto eu te amo, meu bem. O quanto eu te quero. O quanto eu quero demonstrar para você a importância que você tem na minha vida. É por isso que eu agradeço todos os dias. É por isso que se tem uma pessoa que tem que agradecer a Deus, sou eu, por ter-te colocado em minha vida. Eu te amo demais, meu bem. Você me faz muito bem. Eu queria poder estar com você agora, neste momento, e tentar explicar todos os motivos do porquê. Porque eu te amo tanto. Esta é a minha declaração de amor a você, minha princesa. Você merece todo esse amor que transborda. Você é a mulher da minha vida. E eu te amo demais. Se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e declare todo o seu amor nos comentários. Abre o seu coração pra mim, meu amor. E receba também um beijo gostoso do seu poeta, apaixonado por você. O que é por você? Amém.